Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isabela Ribeiro e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Cursos Construir. Na videoaula de hoje, vocês aprenderão a construir uma treliça paramétrica. Treliça essa que futuramente será aplicada a uma cobertura que nós construiremos. Ela será paramétrica, pois vocês serão capazes de alterar todos os materiais, alterar a espessura da estrutura, bem como a altura da treliça. Vamos lá? Pessoal, para iniciar a construção da nossa treliça paramétrica, nós precisamos abrir a família com a qual nós iremos trabalhar. Essa família será a família métrica genérica baseada em um padrão. Então, em famílias, eu venho em novo e vou procurar a nossa família. Métrico genérico, modelo genérico métrico com base em um padrão. E nós vamos abri-la. No momento em que o Revit abriu a família para nós, com o atalho UN, nós faremos a edição das unidades de milímetros para metros e de duas casas decimais. Ok? Ok. Como já feito anteriormente para a pirâmide, nós vamos selecionar e nós vamos alterar o espaçamento horizontal e vertical do eixo com um metro para cada um. Aplicar. Ok. Então, pronto. Então, agora a área de trabalho está pronta para iniciarmos a construção da nossa treliça. Aqui na construção, ela será feita por algumas etapas e é preciso vocês prestarem bastante atenção, porque caso alguma etapa seja pulada, pode ser que dê algum problema. Ok? A primeira etapa, nós vamos construir o topo da nossa treliça. Então, o topo, ele será um topo quadrado, quadrado, porque a viga central da treliça será aqui embaixo. Para isso, então, eu preciso inserir quatro pontos de referência. Então, eu venho em definir plano de trabalho e eu vou inserir esses pontos de referência exatamente em cima de cada um desses pontos adaptativos. Então, basta eu selecionar o plano horizontal do ponto adaptativo e inserir um ponto exatamente no mesmo local do ponto adaptativo. Definir novamente, seleciono o plano horizontal e insiro o ponto. Definir, plano horizontal, insiro o ponto. Definir, plano horizontal, ops, não foi o plano horizontal. Definir novamente, plano horizontal, defino o ponto. Agora, eu vou sair com o comando ESC e vou selecionar todo esse elemento. E agora, com o auxílio da ferramenta filtro, eu vou filtrar, porque eu quero selecionado, então, vou tirar a seleção, apenas os meus pontos de referência. E ok. Então, agora, apenas os meus pontos de referência que estão ao centro dos meus pontos adaptativos estão selecionados. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar um deslocamento para esses pontos. Então, aqui em deslocamento, eu vou colocar 0.2. Pronto. Então, os meus pontos, eles já se deslocaram. Reparem. Vou rotacionar, eu vou subir um pouco mais para facilitar a visualização e para a gente trabalhar, ok? Então, eu vou colocar 0.6, perfeito. Agora, nós vamos inserir o primeiro parâmetro, ainda com os pontos selecionados. Por quê? Porque ele terá um parâmetro de altura. São esses pontos que irão controlar a altura da minha treliça. Então, aqui ao lado de deslocamento, reparem que eu tenho um quadradinho. Quando eu paro o meu mouse nesse quadradinho, que é um botão, ele aparece parâmetro de família associado. Então, eu vou clicar nesse quadradinho. Assim como para inserir um parâmetro de material, eu vou clicar aqui em novo parâmetro. E eu vou dar um nome ao parâmetro. Então, ele terá o nome de altura, treliça. E ok. E ok. Então, agora, todas as vezes que eu quiser alterar a altura desses pontos, eu tenho que vir aqui em tipos de família, em propriedades, dentro da aba modificar. Então, aqui agora, em tipos de família, eu posso controlar a altura da minha treliça. Vou fazer uma alteração aqui e aplicar. Então, todos os meus pontos estão se movendo. Então, agora, nós vamos passar para a próxima etapa da construção da nossa treliça. Ok? E pronto. Então, agora, a próxima etapa, nós vamos construir a linha central aqui da treliça. Nós vamos construir a barra da nossa treliça. Para isso, então, eu vou inserir um ponto ao centro dessas duas linhas. Dessa e dessa aqui de trás. Reparem que ao momento que eu encosto com o ponto no centro da linha, ele já mostra para mim o ponto do meio. Então, basta eu clicar e basta eu clicar novamente. O porquê é importante eu inserir o ponto na linha? Porque eu preciso que esse ponto desloque junto com a treliça. Então, agora, eu vou sair com o ESC e vou fazer um teste. Eu vou selecionar esse ponto adaptativo e vou arrastar com o mouse para baixo. Se eu arrastar esse ponto adaptativo para baixo, o ponto de cima e o ponto da linha vierem, é sinal que está funcionando. Então, vou voltar com o CTRL Z, ele está funcionando. Por isso que eu preciso hospedar esse meu ponto na linha, para ele ficar conectado à minha treliça. Feito isso, nós vamos fazer uma linha conectando esses pontos. Então, eu vou vir aqui em linha. Ela será uma linha de referência. Então, eu seleciono o ponto inicial e seleciono o ponto final. Basta eu sair com o ESC. Então, agora, eu já tenho uma linha central aqui. Vou fazer de novo o procedimento de arrastar o ponto para baixo. Reparem que a linha não ficou conectada ao ponto como deveria. Então, agora, eu vou apagar essa linha e vou utilizar um outro recurso, que é o recurso da SPLINE, para realizar essa construção da linha. Vou dar CTRL Z. Vou apagar essa linha. Então, agora, com o auxílio de SPLINE, eu vou selecionar esse ponto, selecionar esse outro ponto, sair. A Isabela, você não selecionou que ela é uma linha de referência. Não tem problema. Basta eu selecionar a minha SPLINE agora e habilitar a linha de referência aqui na paleta de propriedades. Vou fazer o teste novamente. Agora sim, reparem que a minha linha veio junto ao ponto e não ficou separada. Então, nós vamos adotar a partir de agora apenas usar a SPLINE para evitar o erro que foi cometido anteriormente quando usou-se a linha. Então, CTRL Z, eu posso dar continuidade. O próximo passo, eu vou inserir um ponto ao centro dessa linha para, então, eu poder conectar a esses meus pontos de cima, que estão elevados. Então, eu clico em ponto e vou inserir aqui no centro da linha. Ele também já aparece o triângulo indicando o ponto do meio. Nesse momento, eu saio com o ESC, vou fazer novamente o teste. O ponto se moveu junto com a linha, então, está tudo ok. Próximo passo, então, agora nós vamos conectar essas linhas, esses pontos através de linhas. Então, SPLINE, eu vou clicar nesse ponto de cima, vou clicar nesse ponto central e saio com o ESC. Ponto central, ponto de cima, saio com o ESC. Vou rotacionar um pouquinho. Ponto central, ponto de cima, saio com o ESC. Ponto central, ponto de cima, saio com o ESC. Então, agora reparem, a nossa treliça está começando a tomar forma. Agora, nós vamos fazer o fechamento desses quatro pontos, também com SPLINE. Então, eu faço a primeira ligação entre os pontos, dou ESC, faço a segunda, ESC novamente, a terceira, sempre clicando no ponto no momento em que ele ficar com o contorno cor de rosa, ok? E ESC. Então, agora eu já tenho o contorno todo da minha treliça pronto. Então, agora eu preciso transformar todas essas linhas que nós criamos em linha de referência. Então, vou selecionar todo o nosso modelo em filtro, eu vou habilitar linhas, entre parênteses, painéis, cortina. Então, todas as minhas linhas que ainda não são linhas de referência foram selecionadas. Nesse momento, eu habilito é linha de referência. Então, ótimo. Então, agora eu já tenho a linha de referência. Agora, nós vamos seguir o mesmo pensamento que nós seguimos para fazer a moldura da pirâmide. Nós vamos inserir um perfil e vamos usar da ferramenta de varredura para fazer a estrutura da nossa treliça. Então, eu vou iniciar por aqui. Então, eu vou definir o plano de referência. Esse plano de referência, nesse plano de referência, eu vou fazer um círculo, vou fixar a cota dele. Ficou enorme, eu vou mudar, então, a escala aqui. Coloquei a escala 1 para 20 e vou adicionar uma cota paramétrica aqui. Então, aqui em legenda, eu vou criar uma cota. Essa será a espessura da estrutura. Ok. Então, esse parâmetro será usado em todos os momentos que nós formos utilizar a espessura de estrutura. Então, nós utilizaremos ele aqui, aqui em cima e aqui nas ligações também. Vamos fazer o teste, ver se ele está funcionando. Momente 0,5. Ok. Pronto. Então, ele está funcionando. Eu vou mudar novamente a escala só para as letras não ficarem muito grandes. Então, agora eu vou selecionar o perfil, selecionar a linha aqui de baixo, a linha de referência aqui de baixo, e vou criar forma. Ok. A minha forma já foi criada. Então, eu já vou aplicar um parâmetro de material para essa forma. Então, aqui em material, eu clico no botãozinho ao lado, venho em novo. Então, aqui será o material, underline, estrutura. Estrutura. Ok. E ok. Então, aqui, essa estrutura já tem o material. Agora, eu vou inserir um ponto nessa linha aqui, para que eu possa usá-lo como ponto de referência. Porque eu preciso do plano de trabalho dele para poder fazer a minha espessura. Então, eu inseri o ponto, vou definir o plano de trabalho e vou fazer a minha circunferência aqui. Não precisa se preocupar com o tamanho da sua circunferência, porque quando você colocar o parâmetro, ela terá a mesma dimensão da espessura da estrutura. Então, basta eu fixar essa cota, vou sair com o comando ESC. E agora, aqui na barra de legenda, eu já posso selecionar espessura, treliça. Na verdade, perdão, espessura, estrutura. Então, agora, eu vou selecionar o meu perfil. Vou selecionar essa primeira linha. E eu também posso selecionar essa linha oposta a ela. Então, criar forma. A forma já foi criada. Eu vou selecionar tudo e vou aplicar o parâmetro de material. O parâmetro já está criado, basta eu aplicar. Vou fazer esse procedimento novamente. Vou inserir o ponto. Vou definir o plano. Vou fazer a circunferência com um raio aleatório. Vou definir e garantir aqui. Ok. Vou fixar a cota e alterar essa cota aqui para a espessura da estrutura. Vou fazer o mesmo procedimento. Seleciono aqui. Essa linha e essa outra que é oposta a ela. E crio a forma. Vou selecionar. E vou aplicar o parâmetro de material que já foi criado. Agora, então, está faltando a estrutura aqui de cima. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Colocar um ponto. Definir o plano desse ponto. Desenhar o perfil. Fixar a cota. Seleciono. Seleciono. Espessura e estrutura. Agora, basta eu selecionar o perfil. Aqui. Então, eu vou selecionar a estrutura, segurando o Ctrl para somar a seleção. E venho em criar forma. Vou aplicar o material. Material e estrutura. Assim como nós fizemos para a pirâmide, nós também vamos incluir o vidro. Então, eu vou esconder com o atalho HH. Vou selecionar todas as minhas linhas de referência aqui do topo. E vou criar forma. E eu vou criar uma forma chapada. Agora, eu vou selecionar. Aqui em material, eu vou criar um novo parâmetro. Porque aqui será o material. Underline vidro. Ok? E ok. Então, agora nós vamos fazer alguns testes. Para ver se está funcionando. Com o comando HR, eu vou voltar a minha treliça. Então, vou vir aqui. Eu vou mudar a altura da treliça para 1. Aplicar. Perfeito. Agora, eu vou mudar a espessura da estrutura para 0.03. Aplicar. Se você reparar aqui na minha tela, você verá que um lado aqui da base da treliça, ele está mais espesso do que o outro. Por que que isso aconteceu? Porque no momento da varredura, ela encontrou uma barreira central. Então, ela não pôde percorrer todo o caminho com uma única forma. Para solucionarmos isso, basta você selecionar aqui a sua forma, editar perfil. E aqui, no momento em que ele aparecer para você selecionar um perfil, você selecionar esse perfil. Com o auxílio de Tab, selecione o perfil todo. As linhas rosas já estão evidentes, então, basta você vir na aba Criar, colocar uma cota radial. Ok? A cota está aqui. Você seleciona a sua cota e, em legenda, você altera a cota para a espessura de treliça. Assim, ambos os lados terão a mesma cota. Quando você finalizar, os dois lados terão a mesma espessura. Vamos fazer um teste de 006 para 003. Aplicar. Ok. Então, agora, os dois lados já possuem a cota e eles já diminuem. Faço uma última verificação. Então, agora, nós vamos salvar a nossa treliça. Arquivo salvar como família. Eu vou salvar aqui, nos meus documentos, ela será a nossa treliça. Porque, na próxima aula, nós vamos aplicar a nossa treliça a uma estrutura. Espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.